Novilã News, resumo de novelas. Fim na estampa, capítulo 113, sexta-feira, 31 de julho. Tereza Cristina acusa Beto de perseguição. Paulo afirma que nada mudará a relação que tem com a irmã. Tereza Cristina exige que Ferdinand coloque seu plano contra Antenor em ação. Antenor é fotografado pelos comparsas de Ferdinand. Débora confessa estar apaixonada por Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme para levar Chiara ao médico. Joana mostra a foto de Tereza Cristina em seu disfarce para Álvaro. Patrícia termina o namoro com Alexandre. Tereza Cristina procura Griselda.